É hora de reforçar o nosso convite para você participar da ação de solidariedade em nome de crianças e adolescentes com deficiência intelectual e autismo. Abrace a Abades! A continuidade do tratamento gratuito desses jovens depende da nossa ajuda por meio de doações. Ligue para 0500 508 0707 para doar R$ 7,00. Ou ligue 0500 508 0720 para doar R$ 20,00. Ou se preferir, diz que 0500 508 0740 para doar R$ 40,00. E você ainda pode doar qualquer outro valor através do site que está na tela. Se você preferir, aponte o celular para esse QR Code e você vai ser direcionado para a doação. Ajude a Abades a construir uma sociedade mais inclusiva. Abrace essa causa. Abrace a Abades!